Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Malitações capítulo 3, a parte do versículo 21. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. E diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, Porque as suas misericórdias não tem fim Renovo-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto, esperarei nele O Senhor é bom para os que esperam nele Bom é aguardar a salvação do Senhor É isso em silêncio Amém? Glória a Deus Glória a Deus É, veja, estou nessa palavra O Senhor está me falando no meu coração Que muitas vezes todos nós Tem dia que o inimigo tem que trazer desânimo Daquilo que estamos esperando receber do Senhor Quando o Senhor nos faz uma promessa de algo Está temporando É tudo o tempo do Senhor Porque passou um dia como mil anos E mil anos como um dia Tudo em nossas vidas é no tempo do Senhor Na hora do Senhor Na hora que Ele resolver agir Ele vai agir Então, a palavra do Senhor aqui diz Que quero trazer a memória Que pode me dar esperança Como? Lembrando tudo o que o Senhor tem falado Para mim e para você De tudo o que Deus falou Através de revelações de sonhos Dos profetas Da palavra do Senhor até mesmo Como em Salmo 37 Versículo 4 Que diz Esperarei no Senhor Que Ele vai conceder o desejo Do nosso coração Então vamos esperar no Senhor Que no tempo certo Ele vai conceder o desejo Do nosso coração E eu agradeço a oportunidade No nome de Jesus Obrigado 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 Salve Maria A Giaconisa Barbara Gloria